Olá, eu sou o Caio, você está na CFX Esportes, seu canal de lutas, muito bem-vindos para mais um vídeo. Cara, eu fiquei até surpreso com o depoimento do Dana White, foi muito sincero e transparente em relação a todo o acontecido com o Francis Engano e essa nova contratação que a PFL fez com o próprio. Beleza? Deixe seu like, inscreva-se no canal e vamos ver o que o Dana White falou, que ele realmente é um finetor aí, o seu ex-funcionário. Cara, como você sabe, baseado no que eu sei sobre o contrato, que não é muita coisa, olha, cara, para mim não faz sentido nenhum, tu vai pagar um cara para não lutar por um ano, cara, já faz 18 meses, o cara luta 3 vezes nos últimos 3 anos, não é o que a gente faz aqui, cara, não é o que a gente faz. Então, o dia que a gente liberou ele, eu já sabia exatamente o que ia acontecer. E o Francis, ele gosta de ter zero risco, ele não quer sofrer, obviamente, ele não quer lutar contra o John Jones, por exemplo, depois que a gente viu o que aconteceu contra o Cyril Gunn, cara, eu não culpo ele, eu acho que iria ser a mesma coisa com o Francis. Eu sei que vocês acham que isso também iria acontecer com o Francis, ele sabe, todo mundo sabe. Cara, não estou dizendo que ele tem medo, ele não tem medo de ninguém, cara. É só o fato de que ele não quer ter risco, ele, cara, a PFL vai pagar para esse cara, para treinar para uma luta de boxe que talvez não vai acontecer e que eles nem vão estar envolvidos. Como que isso faz sentido para mim, cara? Não faz sentido para mim. Cara, o Anthony Joshua vai lutar, cara, eu estou focado em lutar contra os melhores caras, eu não estou interessado, por exemplo, no Francis engano. Esse é o problema do boxe. É tudo sobre essas lutas doidas, estranhas, e cara, não é o que eu faço aqui, cara. Eu coloco lutas com os melhores lutadores do mundo e lutando, fazendo lutas que a galera quer ver, cara. Cara, o Hunter teve mais jantas com o Francis engano do que ele já fez com outra pessoa, e ele fez de tudo para deixar o Francis aqui. E ele acha que ele está em uma posição que ele tem uma luta estilo Conor McGregor e Mayweather, que ele não tem essa posição. Essa luta foi uma na vida toda, uma luta que eu nem estava interessado. E, cara, mas tudo bem, no final do dia se tornou tão grande. O cara certo, na hora certa, no lugar certo, os fãs queriam ver. Então a gente fez, mas... Esses caras do MMA lutando contra boxeadores, cara, não faz sentido para mim. Mas ele acha que tem muito dinheiro lá. Eu não concordo, eu acho que não tem esse dinheiro nesse tipo de luta. Não tenho nenhum problema com a PFL. Eu acho que esses caras sempre foram muito profissionais. E, cara, nunca falamos besteira. Você me conhece? Se eu não gosto de você, cara, pode ser o Delahoy, essa galera aí. E, cara, organizações, seja lá o que for, tu sabe. Eu não seguro, eu falo, você vai saber se eu não gosto de você. Então, o que eles estão fazendo não faz sentido para mim. Essa estratégia de business, não sei. Cara, estão dizendo que 280 milhões de dólares estão vindo do West Med lá. E eu não entendi de onde que está vendo esse dinheiro para a PFL. Cara, não sei, cara. Cara, essa organização está queimando dinheiro, não está vendendo tickets para a luta. E aí você vai levantar 280 milhões para comprar uma companhia que está queimando dinheiro, que não vende, não vende. Cara, ou é genial ou eu não sei, entendeu? Eu sei como essa história vai terminar. Eu sei o que ele está fazendo, o que o Francis está fazendo. Mas eu gosto da PFL, desejo muita sorte para todo mundo. Não é exatamente o que a gente faz aqui, tá? Cara, agora, se você pensar sobre isso, eu não sei o que estão pagando para ele, o que está acontecendo, mas ele não está nem lutando contra os campeões dele, da PFL. Ele não está pegando os campeões da PFL, ele quer lutar boxe. Ele assinou com a PFL, ele não está querendo lutar contra os campeões da PFL. O cara lutou três vezes nos últimos três anos. Faz 18 meses que o cara não luta. E o cara não vai lutar durante mais um ano? Cara, isso é tudo besteira, velho, da mídia está falando isso, cara. A mídia está criando essas loucuras, tudo, cara. Cara, eu tenho que escutar essas bostas de... Esses caras aí que vieram não sei de onde falar um monte de besteira. Cara, alguém ajuda essa galera que vem aqui falar um monte de besteira na televisão e sei lá o que é essa bosta aí. Cara, esses caras aí estão aí falando um monte de merda sobre... Cara, não, a gente está fazendo marketing aqui para fazer lutadores se elevarem na parte da divulgação, independente do que aconteça. Cara, é muita besteira. Se você pensa sobre o Francis, enganou... Cara, o último campeão deles perdeu para o Tibura. E o campeão agora, eu acho que perdeu faz um ano ou não sei aonde para o Jasca. E não era nem um peso pesado. O Francis não quer lutar... Esses caras que perderam para os nossos caras. Eu sou o único que... Que essa loucura de tudo isso aqui é um monte de besteira, que eu estou percebendo que tudo isso é um monte de besteira. É isso aí que eu penso, velho. E pronto. Minha última pergunta. Espero que eu tenha...